Muito bem, estamos aqui de volta com todos vocês para mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou José Alves e desta vez estou aqui com a presença em lúcia aqui do nosso amigo passaricultor, o criador Danone, conhecido aí no meio dos passarinheiros, dos criadores como Danone e também ele é tesoureiro aí da FEBRAP. Diretor financeiro FEBRAP. Prazer então Danone você poder estar aqui conosco hoje no vídeo. Nós vamos estar tratando aqui sobre um assunto que é polêmico no meio dos criadores, né? Nós vamos estar falando aqui sobre anilhas, vamos estar falando sobre as regras, o que pode, o que não pode no meio da criação e pra isso que o Danone está aqui conosco para poder então falar conosco e nos orientar a respeito de todas essas dicas aí pra você que está criando, pra você que está começando, pra você que deseja montar o seu plantel e não sabe como funciona esse negócio de anilha. Muito boa tarde Danone, eu queria passar a palavra aqui pra você e já deixar de cara aqui uma pergunta bem emblemática pra você sobre as anilhas. A datação de anilha, o que que mudou, o que que continua igual, eu gostaria de saber pra que a gente possa então ajudar aí aos amigos criadores. Boa tarde a todos, boa tarde Zé Alves, boa tarde a todos criadores que nós somos os lutadores, né? Meu querido Danone, meu querido público aqui do nosso canal Pássaro Eletrônico, e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, divulgue aí em todos os grupos dos amigos criadores de pássaros, você que tem um grupo, você que tem grupos, divulgue aí pra informar aos criadores, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso interesse principal aqui com esse vídeo. Agora eu vou responder sobre sua pergunta, qual que é a realidade? As anilhas de alumínio, tá, que é do Ibama, escritor, ah, Ibama 2004 barra 2005, elas são válidas até 31 de dezembro de 2021. Vai acontecer o que após essa data? Você vai poder ter essa ave na sua residência, você vai poder criar com ela, você não vai poder participar de torneio e sair com ela na rua pela IL-10. O que que acontece? Validade das anilhas, são dois anos, são duas licenças, Então, por exemplo, eu peguei em julho de 2020, eu já perdi um ano. Não, bom, eu peguei em julho, mas 2021 ano, até 2021, dois anos. Não. De acordo com a licença do Ibama, por exemplo, dia 20 de julho, eu peguei, vamos supor, solicitei cinco anilhas, tá? Então eu já perdi aquela licença, já contou um ano. Ela vai ser válida até julho de 2021. Quando vem aquela outra renovação, elas podem ser mais usadas. A nossa categoria hoje, não é mais hobby, gente. Existem instruções normativas, existem legislações, existem decretos. Zé, sobre as anilhas, uma coisa que os criadores fazem muito errado, por exemplo, o cara tem duas fêmeas, tá? Ali, vamos dar um exemplo, pode pegar oito anéis cada fêmea, beleza? Aí o cara cria. O cara tirou lá quatro filhotes, tá? Aí ele pega aquela sequência daquela fêmea e coloca as quatro de uma única vez naquela fêmea, da único nascimento. Gente, tá errado. O que que acontece, Zé? Eu falo pra todo mundo, falo, gente, você tem 50 fêmeas no plantel. Ah, vou pegar daquela fêmea 10, outra 10, outra 10, outra 5. Você vai ter problema. Pega aos poucos. Pega de uma fêmea duas, três ou quatro, ou quatro de outra fêmea. Vai criando, vai usando aos poucos as anilhas. Porque nós sabemos, quem tem, principalmente isso, o curió, que tem muita fêmea de curió, nós sabemos que tem fêmea que cria e tem fêmea que não cria. E é esse o problema que tá dando. Você entendeu? E outra coisa que acontece também, José, já passando pra você, já nessa entrevista pra todo mundo entender, é assim, morreu o filhote, dê óbito, separa aquela anilha, tá? E deixa guardada. Até terminar a criação, ou, se por acaso, já vai no seu clube, manda fazer o documento pra entregar no SMA. E eu sei que acontece, gente. A gente responde na esfera administrativa e na esfera penal. Você responde, eu vou falar assim, pro IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente, e na esfera penal. E eles não estão errados. Sabe por quê? Eu falo que é o seguinte, já falei que a nossa categoria não é mais hobby. Zé, se a gente for dirigir um carro, a gente não é obrigado a fazer um CFC, não é obrigado a fazer aula, ir lá e tirar habilitação, mesma coisa a ave. Eu acho, eu defendo que hoje, eu acho que as associações, os clubes de nível Brasil, você quer se tornar um sócio, você vai sentar aqui, você vai saber dos seus deveres e suas obrigações. Te garanto que a maioria dos problemas que tem hoje é administrativo, cairia, sim, uns 80%, 90%, Zé. Aproveitando, aproveitando esse gancho que você me deu agora sobre deveres e também os nossos direitos, eu queria que você falasse um pouco aí pra nós aqui, Danone, sobre o que diz essa tal da IN10, né? Que muitos, como você também disse, não se importa de ler, não se importa de ter o conhecimento, né? Embora ali está os deveres e também estão ali os nossos também direitos. O primeiro dever, Zé, do Criador Amador, ele quer ser um criador ou ele quer ser um mantenedor? Ele tem que ver se ele tem um local adequado adequado pra manter as aves. Por quê? Hoje existe a lei dos maus tratos, certo? Então, o que acontece? Você deixar o... Já vi pássaros, tá? O acondicionamento dele em um quartinho escuro, sem ventilação, sem janela. Você entra lá, você mesmo se passa mal. Você mesmo passa mal. Gente, isso daí é maus tratos da cadeia. Dentro dessas duas classificatórias aí, quem é quem, né? Vamos supor, eu tenho o meu pássaro que eu adquiri de um criador legalizado, enfim, eu sou um mantenedor. Eu mantenho esse pássaro comigo, embora ele esteja comigo, ele não é meu, ele pertence à união. Esse aí é o mantenedor. E o criador? Quem é o criador? Tá, eu vou falar tudo isso que você me perguntou já na sequência, tá? Vai estar a resposta de tudo. Então, eu vou passar pra você. O que que acontece? O mantenedor é aquele, eu conheço pessoas que tem, ele é cadastrado no Imbama, ele tem duas aves. Por exemplo, você cria bicudo. Eu quero ter dois bicudos. Ou ele compra de um criador comercial, certo? Ou um criador amador, ele doa essa ave, certo? Ele doa a ave, e a pessoa é o mantenedor. Ele não quer criar, ele não tem fêmea, ele só quer manter aqueles dois passarinhos. Ele gosta. O criador são igual a nós. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, meus curiosos. Só um minuto. Se eu entendi bem, então, o criador tá diferenciado quando ele quer criar, ou seja, ele quer reproduzir. Ele tem lá o macho, a fêmea, e aí ele pede a anilha. Porque, a partir do momento que ele faz o pedido de anilha, ele deixa de ser um mantenedor e se torna, então, um criador, no caso. É assim que você tá me dizendo? Não, não. Preste atenção. Perante a instrução normativa IN10, que tá aqui vigente no estado de São Paulo, existe só uma classe. O criador amador e o criador comercial. O que eu tô aqui colocando abaixo do criador amador, o que eu tô te falando. Tem pessoas que só mantêm uma ave e as pessoas que criam. Então, no caso, você tem, você mantém. Então, você é um mantenedor. Então, você tem sua ave ali, qual é a sua obrigação? Isso tanto no criador como no mantenedor. Caiola limpa, boa alimentação, tá? Isso dá uma confusão muito grande. O pessoal faz um crachá, coloca nome da mãe, do pai, do filho, do vô, do bisavô, mas não coloca o que é o fundamental. Quais são as informações fundamentais que tem que estar no crachá? CTF, Cadastro Técnico Federal. Número da anilha. Depois lá você coloca seu nome, o que você quiser. Outra coisa, é proibido colocar no crachá, utilizar o brasão. Ah, vou colocar lá o símbolo do IBAMA. Esquece. Tá? Uma outra coisa, José, por que que eu falo pra você? Porque tem pessoas que devido ao seu trabalho, local onde mora, ele gosta, tem amigos que ele tem, dois curiosos pra cantar na casa dele, e eles é o mantenedor. O criador somos nós. Por exemplo, eu tenho lá, vai, cinco machos e tenho cinco fêmeas. Por exemplo, dois machos, cinco fêmeas. Aí vamos lá conversar. O criador, ele pode pegar até trinta e cinco anilhas. Tá? Quantas? Trinta e cinco. O total. Até o máximo de trinta e cinco anilhas. O criador amador. Certo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que você vai ficar surpreso. Se eu tiver duas fêmeas, tá? Vamos supor que pelo IBAMA, pelo cadastro lá dos espaços, eu posso pegar cada fêmea oito anéis. Então, aqui eu não posso pegar trinta e cinco. O máximo é dezesseis. Então, tem pessoas que ela tem dez fêmeas. Então, ela pode pegar a quantidade máxima de trinta e cinco anilhas. Como é que funciona? Vamos supor, eu tô falando assim, pessoal, pra a pessoa que é leiga mesmo entender, porque eu estou aqui com especialistas sobre o assunto. Então, eu vou explorar aqueles pontos mais minuciosos pra que não fique dúvida nenhuma daquela pessoa que tá querendo iniciar na criação, que não sabe nada que tá começando. Então, voltando aqui à minha pergunta, eu quero saber, é trinta e cinco anilhas por temporada ou é trinta e cinco que você deve ter durante todo o seu plantel? No seu plantel todo, quantos animais você pode ter no seu plantel todo? Você pode ter até cem ave no seu plantel. Eu vou separar o que é plantel e o que é anilha. Não pode se confundir, tá? Especialista não, aprendo coisas novas todos os dias. Todos os dias a gente tá aprendendo. Zé, é assim que funciona. Vamos supor que nessa temporada eu peguei trinta e cinco anilhas, beleza? Já tem validade de duas temporadas, dois anos, tá bom? Vamos colocar assim. Eu usei dez anilhas, tá? Sobrou vinte e cinco de uma temporada pra outra, certo? Eu posso pegar mais dez anilhas, não mais trinta e cinco. Então, esses trinta e cinco, agora, se nessa temporada dois mil e vinte e dois mil e vinte e um eu usei as trinta e cinco, na outra temporada eu posso pegar mais trinta e cinco. É assim que funciona. só que uma coisa a deixar bem claro. Mas aquelas primeiras trinta e cinco que você pegou passou-se dois anos. Você não conseguiu usar essas trinta e cinco todas. Você tem que devolver essas trinta e acho que sobraram pro Ibama? Perdeu a validade e tem que devolver pro Ibama. Isso é uma isso daí é uma é uma conversa que a Cobrap vem já conversando com o Ibama há muitos anos, vem se conquistando algumas coisas. então é assim. A regra continua assim. A regra não mudou porque a gente ouviu falar aí que estavam aí lutando pra que mudasse essa regra pra que não tivesse validade. A Zanira fosse aí do criador e ele pudesse criar quanto tempo ele quisesse criar no período que ele quisesse. Mas atualmente na atualidade a regra continua assim. Você sabe me dizer se essa regra continua assim pra São Paulo pro Rio ou é nível Brasil. Nível Brasil. Nível Brasil. Quando se fala Cobrap Brasília é nível Brasil. Deixa eu te explicar outra coisa pra tu me entender. Depois da LC 140 passou os poderes para o Estado para administrar sobre a questão de ambiental. Os criadores amadores e comerciais. Hoje por isso tem a Secretaria do Meio Ambiente no Estado de São Paulo tem o, salvo me engano INEA no Rio e assim tem setas tem entre outras. Então o que acontece? Mas o IBAMA ele por quê? Porque os Estados ainda não tem um sistema que dá pra interligar tudo. Quem tem esse sistema disponibilizado pro Estado é o IBAMA que é o CISPAD. Então hoje cada Estado qual? Tem o quê? Sua Secretaria do Meio Ambiente que é responsável para administrar no caso sobre matéria sobre ambiental. O criador que vai ingressar cada Estado tem uma regra. Tá? No Estado de São Paulo usa N10. No Rio de Janeiro foi aprovada uma lei Paraná foi aprovado e Santa Catarina salvo me engano. É duro um criador honesto ele ser comparado a um traficante. Então no que eu falo pra turma no caso das anilhas olha antes eu quero ter um passarinho primeiro você tem que verificar tudo isso que Zé sabe que eu fico chateado os caras vai lá não sei na feira não sei da onde vai lá e compra o passarinho bravo coloca lá na gaiola aí depois chega lá uma fiscalização eu não sabia como não sabia Zé todo mundo todo mundo no Brasil todo mundo sabe que é proibido caçar. como se faz como se faz com as anilhas de fêmeas vamos supor você tem a fêmea 001 você fez o pedido pra fêmea 001 ela não usou as oito as oito anilhas que você pediu pra ela porém a fêmea 002 apontou você pode transferir isso eu quero que você fale dentro do que diz a IM10 você pode tirar a anilha da 001 e colocar no filhote da 002 ou seja se o criador fizer isso o que é que ele tá fazendo qual é o crime que ele tá incorrendo e o que é que pode acarretar pra esse criador se ele for descoberto fazendo isso e você primeiro fala pra mim se pode ou se não pode fazer isso não, não pode José eu vou explicar pra você existe a resolução hoje no Conama que todo criador é obrigado a fazer uma genotipagem tá em todo o plantel tá o estado de Minas Gerais se não tiver genotipagem eles não liberam os anilhas explica brevemente o que é uma genotipagem pra essa pessoa saber do que você tá falando a genotipagem você vai pegar você vai colher o sangue da ave da ave da fêmea tá e você vai ter que mandar pra um laboratório que vai ter aquele banco de informações da sua ave tá então tá bom eu o criador o criador comercial criador amador me doou ou comprei no criador comercial uma ave ah eu tenho eu chegou a fiscalização na minha casa não essa ave é criada não essa ave não foi caçada não é criada em cativeiro certo ó a mãe 001 pai 003 ó tem genotipagem ali se a fiscalização tiver dúvida ela pode recolher o sangue e mandar fazer mandar pro laboratório olha tem nota fiscal ou tá o anel padrão original então por que que não pode colocar de um pra outro você vai tá dando informações errôneas por que se quando você entra no CISPAS você declara o nascimento você já viu que quando você confirma que tá lá falsidade se as informações estiverem corretas você vai responder por falsidade então o que o conselho é o conselho que eu te dou é o conselho que eu dou Zé pessoa vai criar tem 10 fêmeas pega dois anéis tem fêmeas que bota de três ovos que a pessoa já tem cria sabe você tira por exemplo tem fêmeas que já são taimbadas a gente já sabe com as fêmeas que vão criar não essa eu vou tentar eu vou pegar duas anilhas dela vou tentar criar não sei se vai sair o filhote ou não então não pode Zé outra coisa que acontece muito no caso é o criador ele pegar menos anilha para uma fêmea que ele não tem tanta certeza que ele vai criar com ela as oito as oito anilhas no caso e isso aí é bom para que não sobe anilha porque se sobrar sobrando essas anilhas depois de dois anos se você não conseguir criar em dois anos com essa fêmea aí o processo é devolver devolver para a secretaria do meio ambiente então eu vou te explicar outra coisa que acontece eu peguei oito fêmeas oito anilhas de uma determinada fêmea tá bom criei três anilhas só de nascimento e três anilhas sobre outras cinco aí vem um amigo eu quero trocar de genética ó vou te passar a fêmea 001 ou me dá sua fêmea 050 aí a pessoa vai fazer a transferência ou não posso fazer transferência porque a anilha tá vinculada aí a pessoa vai lá ah dá nascimento dá nascimento nas outras cinco anilhas como indefinida cometer um crime se chegar a fiscalização na sua casa pode estar com as anilhas na mão você cometeu um crime você declarou nascimento sem ter nascido nada né sem ter nascido nada vinculação de anilhas se a fêmea deu fuga ou a fêmea veio a óbito aí sim você vai poder pegar aquelas anilhas e vincular em outra fêmea se a fêmea fuga ou óbito as outras três quatro anilhas você pode vincular em outra fêmea desde que não precede o limite então aquele exemplo nasceu três eu tenho cinco pode pegar oito aí morreu outra que tem cinco você não vai colocar cinco em cima dessa daqui não dá não dá porque o limite é oito as anilhas você só pode adquirir anilhas se você tiver o casal na relação tá outra coisa as anilhas tem validade de dois anos duas temporadas vou colocar em dois anos duas temporadas que é o correto falar peço até desculpa outra coisa deu nascimento veio a óbito declara o óbito vai na sua associação que ela vai ela vai saber o procedimento ela vai te dar um documento muito importante manter dentro do plantel relação atualizada e todos os documentos comprou nós compramos a anilha que é a capa que fornece guarda a nota fiscal das anilhas deixa arquivadinho guardado se der algum problema você tem como mostrar ó esse era o pai esse era a mãe eu acho muito importante isso daí você entendeu outra coisa que eu falo das anilhas eu vou falar pra você a falsificação de anilhas é a falsificação de selo público então quando vocês forem pegar uma ave uma pessoa fodoar olha essa anilha porque muitas vezes a pessoa cai porque nós não somos peritos o perito conhece como uma anilha está adulterada não dá uma olhada por quê? porque tem pessoas que ele age de má fé ele se filtra no nosso meio como se filtra em várias categorias isso em geral tem o bom e o mal isso em qualquer lugar tem tem dúvida na anilha o pessoal tem equipamento pra saber chama alguém fala então vamos levar no clube verifica vê se a pessoa é idônea porque Zé pra pessoa responder ter problema é dois minutos se você começar errado pode ter certeza que vai terminar errado meu vai atrás do que é certo vai atrás do que é certo Zé é isso que eu falo gente eu amo criar eu gosto a coisa mais linda você tá lá ver a fêmea chocar você batalhar nasceu o filhotinho depois você vê ele grandão vê cantando não fala pô fui eu que criei isso é maravilhoso Zé é verdade entendeu Zé Danone quero te agradecer por você ter cedido um pouco do seu tempo pra orientar ao nosso público aqui os criadores que estão iniciando que vão iniciar aquele que tá começando agora e que não tem tanta experiência que não tem tanto conhecimento um cara que sabe muito sobre todo o meio aqui dos criadores então com certeza vamos procurar fazer outros vídeos aqui tentando então trazer sempre algo diferente aqui pra vocês aqui meu querido Danone meu querido público aqui do nosso canal Pássaro Eletrônico eu me despeço aqui de todos vocês agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal se inscreva no canal deixa o like no vídeo divulgue aí em todos os grupos dos amigos criadores de pássaros você que tem um grupo você que tem grupos divulgue aí pra informar aos criadores esse é o nosso trabalho esse é o nosso interesse principal aqui com esse vídeo eu me despeço aqui com o Danone e tenho certeza que vocês gostaram tudo sobre anilhas nós falamos aqui o básico pra que você possa entender como pelo menos começar e aprimorar aquilo que você ainda não sabia eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui um forte abraço e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Se inscreva no canal.